E adrenalina Gostamento que é bom nada Bora Fala galerinha, bom dia, bom dia Saindo aqui de Gilboés No estado do Piauí Indo em direção a Bom Jesus Uma das cidades mais quentes do Brasil O sol aqui é diferenciado, olha só Já nasce estralando Tô aqui na presença do grande Uruanã Nome de cidade, hein, Márcia? Ô Márcia, obrigado pela estadia de ontem, hein Tranquilo Valeu demais As portas lá de Caldas Novas Estão abertas pra sua família, hein Aqui também, tranquilo Uruanã, você participa de umas provas aí também, meu querido? Participa de mim Picos para a Reis Ah, Picos para a Raida Aí sim Aí sim E sempre incentivando a garotada aí também, né Márcia? É isso aí Ciclismo é a família Ciclismo é vida Com certeza, saúde Saúde É isso aí Bora, garotada Acelera Depois de oito quilômetros Primeira parada Pra encher o buche Nosso pedala pra comer ou como pra pedalar? Ah, hoje o pedala é de boa, tranquilo Mete marcha, mete marcha É, tá vendo? É única Que marcha, hein Não tem marcha, não Não tem marcha, não Só bota monarque É Pense num vento doido O ruim é se vir E ir uma carreta Ao mesmo tempo Ou melhor Se vir E ir uma carreta no mesmo ponto que você tá Vem onde ir lá Vai andar aqui Aí você vai ter que ir pra dentro do mato Acostamento que é bonada Tá vindo um aqui atrás Olha lá, galera A gente tá em seis Aumenta aí a visibilidade Para os caminhoneiros Daqui a pouco vai ser eu sozinho Que o Uruanã e a E a turma irão voltar Aí vai ser eu E a esperança Rumo a bom Jesus De coração, muito obrigado Valeu Valeu, galera, hein Obrigado demais Que Deus abençoe vocês Até a próxima Uruanã Nome de cidade do Goiás Isso aí, galera Obrigado pro Duto Que Deus abençoe E a próxima Que a próxima seja em breve Valeu Tchau, tchau Agora sim, galera Eu E a esperança Rumo a bom Jesus Galera Muita gente boa ali De Gilboés Muita gratidão Pelo carinho Que a galera tem por mim Você tá louco Show de bola Obrigado Deus Bora girar o pé de vela Aqui eu vou ter que cair Pra beira do Da estrada Olha aí Tive que vir pro Batendo buraco aqui Porque Tava vindo Um monte de carro E eu olhei pra trás Tava vindo Três gigantes caminhões E aí Olha aí Como vocês podem ver Não tem agostamento Aí o que acontece A gente tem que ter bom senso Também né galera Tava vindo um caminhão De lá Tava vindo um carro De lá E indo três caminhões Daqui pra lá Olha lá Tá vendo Agora Vindo um caminhão E indo outro Não tem espaço Pra bicicleta Por isso que eu saí da pista E fui pra Pra fora ali Cara Que loucura Toda hora eu tô aqui Olhando pra trás Olhando pra trás A estrada aqui é muito estreita E não tem acostamento Que loucura Bora continuar Com precaução sempre Parece que temos um caminhão Ali na frente Com problemas Como vocês podem ver Eu não tenho nem acostamento Pra ele parar Pra Pra resolver o problema Tem que parar no meio da pista mesmo Olha aí Acho que deu problema Nossa Tá um fedor de queimada aqui Bom dia amigo Olha que perigo Que loucura galera Doideira Olá pequena Tudo bem? O que que tem pra comer aí? Me vê um bolo aí Eu vou querer um bolo aí Tem um cafezinho também? Aê Qual que é o seu nome? Sabrina Sabrina Olá Gil Tudo bom? Oi Sabrina Sabrina tá vendendo uns bolos aqui Pois é É Sabrina já topada Aê Sabrina Obrigado hein Vê um cafezinho aí Sabrina Galera Ó Tá vendo essa mesa aí ó Essa mesa aí É onde tem o O bolo O café Os doces É Nos pés da mesa Tem Tem uma garrafinha Com água Aí eu perguntei aqui O tio Por que que é É porque que o pé Dessa mesa É dentro de um recipiente Com água Qual que é a resposta mesmo tio? É Pode ir a surmiga Para a surmiga não subir Eu subi para a força Já tá com dois e meio Dois e meio Edinolia é seu nome né Aham Ê Edinolia Edinolia Por que que a sua cachorra Não tá querendo Não tá querendo me dar moral hein Você falou para ela o que? Fale para ela não falar com o estranho E ela tá levando ao pé da letra Mas ela só tá assim Porque ela não conhece o meu canal Ela não tem Ela é proibida Acessar a internet É A encariciada Não vai estudar Ô Flo Flo vem aqui Ela só faz cola Oi Flo Oi Flo Vem precisa Oi menina Ô Flo Que isso Vem aqui Flozinha Vem aqui Vem 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 aqui Mãe senhora Oi Oi Flo Oi 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 Flozinha Amiga Oi 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 Dinolia É essa barulho Oi Flo Vem aqui Vem Ela foi treinada só para intimidar Só para intimidar Ei Dinolia Você é resenha Tem que ir Dinolia Bora Bora Dinolia Queríamos ir Bora mulher Pega a bicicleta aí Bora Eu não pego O Camela Aqui ele chama a bicicleta de Camela É em todos os lugares É em todos os lugares Lá para o Centro-Oeste ele chama de Magrela Camela Camela É Não dá não mesmo Ô mãe eu queria mesmo Era uma rede agora Tem ali Tem ali Não 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 Deixa para depois Na próxima quem sabe Tá certo Vai com Deus Obrigado querida Deus abençoe Obrigado demais E a galera está assistindo o Leozinho no Youtube ali Todo mundo assistindo Saladinha da Bahia O calor Ô meu bicho Você é baiana? Baiana De que cidade você é? Tancredo Neve Perto de Leoz Tancredo Neve Leoz é a cidade dele ali Que é a cidade da Gabriela Cacau Lá também é terra do Cacau Ah que massa Vocês são caminhoneiros né? Olha lá Olha lá Olha lá Aí galera Os caras Aí vocês quando vêem um ciclista na BR Vocês Não aguentam na hora Vocês dão uma moral aí Diminui a Na hora Na hora É isso aí Tem espaço para todo mundo né meu querido Já foi É isso Gente obrigado pelo carinho Boa sorte aí velho Valeu Partiu Ô Dinória Aqui está fazendo uns 40 graus na sombra Ali está fazendo uns 50 Não dá 32 graus Meu Deus Aqui está alto Ah Que mágia Bom Bora Ô com Deus gente Obrigado pelo carinho Valeu Tchau 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 Bora galera Bora girar o pé de vela meu filho O negócio é girar o pé de vela que O vento bate no rosto e aí Refrigera um pouquinho Boa tarde Boa tarde E galera Que sol de lascar meu filho Ô sol piauí esse Aqui é um sol para cada um Daqui a pouco Daqui a pouco eu vou encontrar uma sombra E vou parar de novo Rapaz Eu não posso ver uma sombra Que eu paro Ai ai Você está louco Sai fora Sai fora Sai pato Olha o tanto de pato aqui Sai fora Seus doidos Sai fora Vocês vão morrer Seus malucos Que doideira Gente do céu Gente do céu Se uma carreta passa Para cima de uns patinhos Desse aí Já era Que pato doido Rapaz Cadê Cadê a mãe Sai fora Seus patos doidos Sai fora Ai Olha o tanto de pato Tadinho Ai Vai 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 A carreta quase passou Por cima de vocês Vai 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 Nossa Olha o tanto Tadinho Vai vai Que doideira Cadê a mãe Desses patos Ai Meu Deus do céu Tem um aqui Tadinho Tá cansado Olha rapaz Quem apareceu Acostamento Depois de 90 quilômetros O acostamento Surgiu Olha ai E o acostamento Amplo né Diga-se de passagem Limpo Bom demais Ah se todas as estradas Do Brasil Tivessem um acostamento Igual a esse aqui Show demais Bora aproveitar Bora Eita rapaz O acidente aqui foi feio Viu Olha o caminhão Tá pegando fogo Que doideira Misericórdia E foi recente Tá pegando fogo Saída Que loucura Acabou-se o acostamento De novo Vamos voltar A dividir a pista Aqui Com os caminhões Bora É dobrar a tensão De novo E continuar Girando o pé de vela Bora Graças a Deus Cheguei aqui em Bom Jesus Dessa vez Eu estou finalizando O vídeo Filmando com o celular Porque a GoPro Acabou A bateria Então Então Eu estou filmando Com o celular Um homem Precavido Vale por dois Se não dá Com a GoPro A gente Filma com o celular Então é isso Conforme eu falei Cheguei aqui em Bom Jesus Uma das cidades mais quentes do Brasil Rapaz Pense num lugar quente É essa cidade aqui de Bom Jesus Mas cheguei Graças a Deus Não cheguei tão desidratado Porque eu não sou besta De 500 em 500 metros Eu parava debaixo das sombras Das árvores Porque o sol estava de lascar Estava não Ainda está Olha aí Agora é em torno de 3 horas Da tarde E o sol ainda está Tinindo Mas cheguei bem Graças a Deus Isso que importa E aproveitando Pedir você que ainda não é inscrito No canal Que se inscreva Deixe seu like Deixe seu comentário Assim que puder Eu mesmo lhe responder E claro Se puder compartilhe esse vídeo também Valeu galera Abraço Até o próximo vídeo E aí você vai dormir aí mesmo Do lado de Flor Cadê a Flor? Mas você falou Que eu poderia ficar aqui Ué Pode Eu estou quase Entrando essa pousada Até o sol chegar Se você Mas aqui é quente demais Esse chão está friozinho Tá Eu imagino Dá para fritar um ovo E dá para não fritar o seu Não está servindo para nada mesmo Não Olha Olha Frucchis Ficca pente Tô Obrigado.